Olá aí pessoal, um ótimo dia a todos vocês, mais um vídeo aqui do canal Tiros de Meta trazendo as informações do São Paulo Futebol Clube pra vocês. Vamos lá pras principais manchetes sem enrolação. Pato pode ficar após se recuperar de lesão no São Paulo? Vamos lá, tem mais, hein? A Bromovic quer investir em São Paulo, Palmeiras, o Atlético Mineira diz Portal. Será que é real? A Bromovic, pra quem não sabe, é o ex-dono do Chelsea. E a gente vai falar sobre isso também. E Luan, pode jogar e ser escalado mesmo que não assine a renovação até o último dia? A real sobre o volante do São Paulo. Pois é, tem gente que tá mentindo descaradamente aí no São Paulo, hein? E a gente vai trazer essas informações pra vocês. Mas antes, queria falar pra vocês da 4abete, a nossa parceira aqui no canal Tiro de Meta. O link estará aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá que você pode fazer uma renda extra aí. Vamos que vamos aí, hein? Fala do aviãozinho. Vai, aviãozinho. Fala pessoal, beleza? Vem fazer um convite super especial pra você, o nosso novo parceiro aqui do canal Tiro de Meta. É a 4abete. Uma forma de você ganhar uma renda extra. Isso mesmo. E olha só, se você clicar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, você vai ganhar 200% de bônus no seu primeiro depósito. Fica tranquilo. Eu vou ensinar a você como que você joga este jogo bem divertido e ainda dá pra ganhar uma renda extra, hein? É o Aviator. Decolando pra você aqui no canal Tiro de Meta. Olha aí como é que funciona. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos lá. Vou apostar 200 aqui na 4abete. Vamos lá. Vai subindo, meu querido. Sobe, sobe, aviãozinho. Vamos lá. Tem que ficar esperto aqui. 500 reais. Será que agora? Não. Vou esperar um pouquinho. Agora. 582 reais. Aí sim, hein? Vamos começar de novo, hein? Agora 400 reais. Vamos lá. Isso, aviãozinho. Ô, louco. Foi muito rápido. Nem deu tempo. Vamos tentar de novo. 400 reais. Vamos lá, aviãozinho. Sobe, meu lindão. Isso, querido. Vai subindo. Tem que ficar esperto, hein, pessoal? Na hora que você sentir o momento, aperta. Ele não pode explodir. Não pode cair. Vamos lá. 1.296 reais. Tá ótimo. Excelente. Tá aí, pessoal. 4abete é pra você ganhar uma renda extra. O link tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E não esqueçam, tá ok? Aposte com responsabilidade. Vamos junto. Tá aí, pessoal. 4abete aqui no primeiro comentário fixado. Vale a pena aí. Você pode fazer uma renda extra, tá bom? Vamos lá, então, falar dessa história do Pato. Será que o Pato pode ficar no São Paulo após se recuperar de lesão? Pois bem, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, negou nessa terça-feira que o Alexandre Pato possa voltar ao clube. O jogador tem usado a estrutura do CT da Barra Funda pra tratar uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito. Abre aspas. O Pato é um grande amigo e pediu pra fazer a recuperação no refis. Ele está lá com muita satisfação. Não tem nenhum vínculo além disso. Deixou grandes recordações, mas não tem nada. Afirmou o dirigente após o conselho técnico da CBF no Rio de Janeiro. Tá ok? Tá aí, então, a informação do Pato pra vocês. Vamos falar agora dessa história aí de Romain Abromovic. Ele quer investir no São Paulo Palmeiras, o Atlético Mineiro, diz o Portal. Será que é verdade? Informação do blog do São Paulo. Vamos lá, então, primeiro com a informação do Central da Bola, que diz o seguinte. Romain Abromovic, ex-dono do Chelsea, monitora clubes brasileiros para comprar. Sem poder investir na Europa, com conflitos entre Rússia e Ucrânia, São Paulo, Atlético Mineiro e Palmeiras estariam no radar do bilionário. A informação é de Vitor Gonçalves, do Portal do Palmeirense. Tá ok? E aí o blog do São Paulo foi consultar a diretoria do São Paulo, que disse o seguinte. Não, não existe qualquer movimentação, estudo, conversa, contato, sondagem, ou nada sobre Abramovic e o São Paulo até este momento. A resposta da diretoria do São Paulo sobre Abramovic querer investir no São Paulo. Tá ok? Agora vamos falar daquela fala do Rogério Senne, de ter escalado o Luan, porque ainda não renovou o contrato com o São Paulo, tem essa questão contratual de que não pode escalar o jogador. Isso não caiu bem na imprensa, não caiu bem na diretoria do São Paulo, aliás, não caiu bem com jogadores, não caiu bem com ninguém. Principalmente com nós aqui da mídia alternativa, que tem criticado duramente o Rogério Senne, as suas coletivas e imprensa, que têm sido horrorosas, todas elas. Então, o blog do São Paulo foi lá, meu amigo Zanqueta, tem um relacionamento muito bacana com a diretoria do São Paulo e sempre tem informações, assim, muito precisas. Disse o seguinte. De forma enfática, firme e sem qualquer chance de dúvida, esta é a posição do clube com relação ao Luan e sua utilização na equipe. Ponto. O volante Luan pode jogar sem qualquer restrição e sem qualquer objeção da gestão do clube. Casos recentes como Luizão, Igor Gomes, Miranda, Éder, Pablo, Prestes e poder ter extensão, e outros são exemplos claríssimos. A indicação de Senne, que não poderia utilizar Luan, mostra uma completa desordem mental e ineficiência de encontrar mais justificativas para não escalar o jogador, que mesmo com pressão, gol e carinho da torcida, pareceu deixar Senne deprimido. E aí ele finaliza o meu amigo Zanqueta. Acorde, Rogério. Está ficando feio. Então, o Zanqueta, que tem essa coletividade com a diretoria do São Paulo muito grande, fica evidente e fica esclarecido que essa história do Rogério Senne não querer escalar o Luan, então, cai por terra, porque a diretoria não vê nada de errado em utilizar o jogador mesmo estando aí em final de contrato. No meio do ano, se ele quiser assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil, qualquer outro clube aí que ele quiser, da Europa, seja quem for, ele já pode. Até o momento, o São Paulo está encontrando inúmeras dificuldades de renovação de contrato com o jogador. E aí fica claro e evidente de que o jogador não está querendo renovar o seu contrato não é por uma questão salarial, que ele quer ganhar um salário exorbitante. É a questão dos minutos que ele vem jogando e que vem sendo utilizado no São Paulo. E nós aqui que temos pedido a utilização do Luan, não é para ele ser titular absoluto no São Paulo. Mesmo porque o Mendes está muito à frente dele como primeiro volante. Tem muita qualidade e esse, sim, é titular absoluto do São Paulo. O que nós estamos pedindo, assim como o Gabriel Neves também, é mais minutagem para o jogador. É você pegar um jogo, por exemplo, agora contra o Internacional, a Inter de Limeira, você colocar o jogador como titular, 30, 45 minutos, depois você substitui, põe o Mendes, põe quem quiser. Mas que dá para ele dar mais minutagem para os jogadores, mais oportunidades para os estrangeiros, dá. Rogério Senna vem errando muito. Falou mal do Natan, na chegada do Natan, colocando o jogador na quinta colocação de utilização. Isso é depreciar o jogador, depreciar o clube. Rogério Senna tem falhado demais nas suas narrativas, na coletiva de imprensa, tem sido incoerente. E não bate, inclusive, muita coisa que ele falou em 2022, ele cai em contradição em 2023. Se vocês pegarem todas as coletivas do ano passado, e já as recentes de 2023, ele cai em contradição direta. Até mesmo em 2022, caiu muitas vezes em contradição. É, Rogério Senna. Como diz o meu amigo Zanqueta, está ficando feio. É isso aí, pessoal. Um abraço, se inscreva no canal, deixa o like. Muito obrigado a todos aí. Batemos a meta de 50 mil inscritos, rumo aos 100 mil. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança de todos vocês. 4 a bet aqui. Faça uma renda extra no primeiro comentário fixado. Um abraço. Tchau, tchau.